Bom dia, bom dia, bom dia. São agora 11 horas e 20 minutos. Chegando aqui no município de Cândido Salles, BR-116, no sentido Zalim. Olha isso. Acorde aí a misericórdia. Acorde aí a misericórdia. Assim que a gente passa a cidade, a cidade a gente cruza ela rapidinho. Eu não sei se a cidade é muito grande. Eu não conheço os arredores dela. Mas dá a entender que é uma cidade com um pouco mais de 3 mil habitantes. É o que dá para entender, né? 2 mil, 3 mil habitantes. Pode ser que seja em 9, ao redor dela, mas só conheço aqui de passagem. Inclusive eu já fiz vídeo até dela e curti aí no canal. Mas eu fiz vídeo vindo de lá para cá. Tá carregado para... Não sei se era a Vitória do Santantã ou se era para Pacajú, no Ceará. Eu não lembro mais. Eu já fiz vídeo passando nela aqui. Eu ia almoçar aqui. Mas como ainda é 11h20, vou deixar para almoçar lá em Divisa Alegre. Eu ia 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 almoçar lá em Divisa Alegre. Aqui não tem semáforo, vai a questão do bom senso. O cara pedindo o caro na lei, só que o que ele mostra, só ver o meu que é trabalhador. Mas não posso. Isso aqui é uma decidinha que tem na saída da cidade, sentido de Vizalegre. Lá embaixo tem uma lombada de 40. Aqui há uns dois meses atrás, uma carreta desceu. Não sei explicar o que aconteceu. Talvez quem assistiu o vídeo saiba realmente o que aconteceu. Explique aí nos comentários. A carreta desceu, perdeu o controle. Não sei se bateu em alguma coisa, em alguém. E ficou virada aqui de... Só dava para ver a porta do baú. Ficou a cabine virada para baixo. Ficou em pé, ficou em pé o conjunto. Em pé, em pé. Aí caiu embaixo. Ficou em pé. Eu não cheguei a ver a situação, mas pelo que eu fiquei sabendo, o motorista sobreviveu. Agora eu estou falando pelo que me disseram. Inclusive, eu passei no dia, mas como eu sou ligado todo no dia, não. Nem no dia que aconteceu, não. Ela estava aí ainda, eu passei. Só que como eu sou muito ligado, eu nem vi. E o pessoal até brincou comigo. Mas, rapaz... Uma carreta daquela... Nossa, olha aí, tu não viu. Isso eu não vi, não. Não tinha sinalização, não tinha nada. Não tinha ninguém socorrendo, ninguém vendo. Não chamava a minha atenção, né? Mas não tinha nada, eu passei e não vi nada, nada, nada. O dia que eu passei que ela estava aí, eu estava subindo para São Paulo. Interior de São Paulo. E aí em seguida, eu passei? Tem R aislenção. Tchau? E aí em seguida estão em nữa, não há pedra, né? E aí,上? E aí? Escola da Copa de São Paulo? Deixa ela superdestra. Så aqui. E aí? Segura a favourite? DOOM,입 onde? acey? Leg próximo. Ó! Os paquina dedicáis, Ok, tudo. Não foi Dream. Aí eu falei que vinha comer Vinha forrar o cucho lá E vinha de Vizalegre Foi eu falar, barriga pediu Parece que o estômago escuta Quando você diz que vai comer Principalmente para quem está vindo Sentido Fira Se estiver chegando aqui em Cândido Salles Chegar nessa decidinha aqui Deixa eu ver se tem o KM dela aqui KM 911 Alivei o pé 910 já é bom aliviar E ela é muito É uma decida muito Chama íngreme Lá embaixo na ponte é estreito Tem quebra-mola antes da ponte Já para não passar correndo É muito estreitinho a ponte Para se acidentar ligeiro Coletir, perder o controle E vai vir para o lado de cá BR-116 KM 911 Muito cuidado Sentido Fira Esse já está quente Está marcando aqui 28 graus 28.2 graus Lá em Pernambuco O vento está quente Aqui só a água Não sabe se está botando a mão no vento ou no fundo Lá em Pernambuco Está mais Lá em Pernambuco Lá em Pernambuco A água Lá em Pernambuco Lá em Pernambuco O vento está na ponte Deve ser bom de se comer Eu já passei praticamente Com o almoço lá na frente Onde eu falei Eu já rodei quase 300 270 km Acho que quando eu chegar em Divisa Alegre dá 300 Vamos aqui almoçar É uma vitória Graças a Deus 23 km Divisa Alegre Belo Horizonte 750 Rio de Janeiro 1023 km Daqui de Cândido Sales Até o Rio 1023 km Vou encerrar isso por aqui Não esqueça de se inscrever Dar o like Compartilhar E comentar Abraço a todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus Não esqueça de se inscrever Até a病 E nos dem록